Olá pessoal da loja Ciatunin, estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um super produto e hoje nós temos aqui já na nossa bancada que é o rolo de friso cromado, tá? Vamos lá. Esse rolo de friso cromado, ele tem aqui 5 metros, tá? Esse aqui é a espissura de 5 milímetros, ele vem com esse lado aqui com a fita dupla face da 3M, tá? Do outro lado, como vocês podem ver aqui, ele é a parte cromada, tá? Essa parte aqui você pode aplicar no para-choque, você pode aplicar na porta, você pode aplicar em qualquer detalhe do seu carro aí onde tem. Nós temos o tamanho de 9 milímetros, 10 milímetros, 6 milímetros, 12 milímetros, são diversos tamanhos. Aí o rolo vem completo com 5 metros para você estar fazendo aí o acabamento no seu carro aí, o acabamento no para-choque, nas laterais. Tem pessoas que aplicam no teto do carro, naquela valeta, tem pessoas que aplicam aí no para-choque, tá? Você pode estar fazendo aí usando toda a sua criatividade com esse super produto aqui. A princípio temos apenas aqui conosco a apresentação do produto, tá? Esse vídeo é para que você possa estar vendo os detalhes aí do produto, vendo como que funciona aí o produto, tá? Mas em breve nós vamos estar fazendo um vídeo mostrando aí a instalação desse produto. Nós vamos mostrar para vocês aí como é que fica ele instalado, como que fica ele aí bem no local lá aplicado, tá bom? Fica aí essa super dica, você pode estar comprando aí esse rolo de friso aí na nossa loja Ciatune. Basta acessar aí embaixo os comentários e aí nos comentários você vai ter o link apontando lá para os produtos, que você vai estar vendo aí a forma de entrega, a forma de pagamento, todos os outros detalhes do produto, os tamanhos que você precisa aí, tá? Então fica aí o rolo de friso cromado aí para o acabamento do seu carro. Valeu!